Sr. Presidente, deputada Ieda Cruz, já se encontra na tribuna, gostaria de passar a palavra a vossa excelência. Sr. Presidente, deputada Ieda, epa, então primeiras mulheres. Perdão, 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 Gonzaga, Gonzaga, não tinha lhe visto na tribuna. Sr. Presidente, deputada minha querida e eterna governadora do Rio Grande do Sul, a Ieda Cruz, Sr. Presidente, que tenho brigado aqui há muito tempo pela aprovação de um projeto de nossa autoria, que é o retorno obrigatório do extintor de incêndio, que irresponsavelmente o CONTRAN, através de uma resolução, tirou esse extintor da obrigatoriedade. São milhões e milhões de reais, eu vi uma reportagem do Globo, de prejuízos para o Brasil com veículos incendiados agora, depois desse retorno. Então eu quero pedir a vossa excelência, Sr. Presidente, que, como vossa excelência faz parte da mesa, que a gente possa colocar em pauta nesse projeto de nossa autoria, que está, inclusive, com apoio de todos os líderes, para que a gente vote aqui o retorno do extintor de incêndio como obrigatório, que da maneira como está, os veículos estão sendo incendiados. Eu peço a vossa excelência que dê divulgação a esse pronunciamento para o Brasil saber que o extintor custa 20, 30 reais, 40 reais, e o veículo pode incendiar e matar, inclusive, a sua família. Obrigado, presidente.